Vamos falar com ela, Simone Oliveira, que traz as informações aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Oi, Simone, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, um idoso de 66 anos foi morto por causa de dívida de aluguel. Os suspeitos são dois irmãos de 23 e 26 anos que alugavam a casa do idoso. Testemunhos disseram à polícia que os irmãos invadiram a casa da vítima e o agrediram com golpes de facão e outros objetos após uma briga por causa de dívida de aluguel. Os irmãos chegaram a fugir, mas foram localizados. O suspeito, de 26 anos, tem passagens anteriores por furto e direção perigosa. Já o irmão dele tem passagens por embriaguez ao volante, furto, apropriação indébita e estelionato. Em Nova Serrana, na BR-262, um homem de 29 anos ficou ferido após um caminhão tombar na BR-262. O caminhão estava carregado com cimento. O motorista disse que saiu da pista e tombou sobre o canteiro central da via. Ele teve ferimentos leves. A causa do acidente não foi divulgada. Em Arcos, uma mulher de 29 anos foi presa, suspeita de tráfico de drogas. A prisão aconteceu em uma residência após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Policiais encontraram cocaína, balança de precisão e celulares. A mulher confessou que atuava no tráfico de drogas às margens da BR-354 em determinados horários. Na rodovia Fernão Dias, no município de São Sebastião da Bela Vista, funcionário de uma empresa que trabalhava na obra de um aterro às margens da rodovia, morreu atropelado por uma carreta. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta adentrou o acostamento e atropelou o pedestre. A vítima, de 29 anos, morreu no local. O condutor da carreta fez o teste do bafômetro que deu negativo. Em Itajubá, no sul de Minas, um professor de educação física da rede municipal de ensino foi preso por suspeita de praticar atos libidinosos contra alunas. O suspeito tem 56 anos e as vítimas, entre 9 e 10 anos. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito cometia os abusos durante a prática de exercícios físicos. O professor será investigado por estupro de vulneráveis. Ele foi encaminhado para o sistema prisional. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.